Muito bem, vamos começar? Sorteio do Super 7, concurso 314, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador embaixo do número. Bola no suporte, o globo sendo identificado e agora sortearemos o número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha a partir de 3 acertos no Super 7, hein? Estamos na torcida. Bola cinza, número 8. Tainara, nossa garota da sorte, apresentando você, conferindo aí no detalhe. Muito bem, tudo pronto, vamos ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7, com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola preta, número 7. Vamos identificar o globo para o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. E aí, está com sorte, está marcando. Você ainda tem chances. O prêmio está acumulado, pode sair para você hoje, hein? Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador embaixo do número. Agora, sortearemos o número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola verde, número 3. Já acompanhamos o sorteio da Kina, agora você conferindo o sorteio do Super 7. Vamos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Na sequência do Super 7, tem Loto Mania! Boa sorte para você que apostou! Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador embaixo do número. E agora, sorteio do sétimo e último número. Sorteio do número correspondente à coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, hein? Sua sorte pode vir com este número. Vem sorte, vem sorte. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador embaixo do número. Obrigado, Tainara. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 314 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 6. Coluna 2, 8. Coluna 3, 7. Coluna 4, 9. Coluna 5, 3. Coluna 6, número 6. E coluna 7, 6. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio do Super 7. A sorte estava na sua aposta. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br.